Música Fala nação, sou Guilherme Madruga, 22 anos, meio campista e estou muito feliz de estar aqui no clube e espero representar a melhor forma dentro de campo. Estou muito contente com a estrutura do clube, a gente está ficando no Hotel Z, trabalhando dois períodos e se preparando bem para o desafio da nova temporada.